Sabe, filho Quero falar com você Tenho visto teu lamento Tua dor Você diz Senhor, não vou suportar Pois a luta é tão grande Eu estou quase a desanimar Olha, filho Tu já leste minha história Que eu deixei Um trono de glória Pra morrer por ti Lá na rua Central de Jerusalém Cada passo que eu dava A marca do meu sangue Ficava também Uma coroa De espinhos me colocaram E com cravos, pontiagos Naquela cruz Me pregaram Uma lança Afiada me transpassou Nesta hora de agonia Até o meu pai Me desamparou Nesta hora Meus amigos Me desprezaram Até Pedro Até Pedro Por três vezes Me negou Lázaro Lázaro O amigo que ressuscitei Procurei com os meus olhos Mas também Não abstei Tudo isso Eu passei Por te amar Pra que hoje Eu pudesse Eu pudesse Te entender Teus problemas Todos posso resolver Basta somente crer Que a solução Já chegou pra você Se estás doente Se estás doente Eu sou o teu remédio Se estás cansado Eu posso te aliviar Eu venci Você também Você também vencerá Eu venci Você também vencerá Eu venci Sou Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Sou Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Por caminhos que trilhei Os meus pés feridos estão E os ombros são cansados Com o peso da cruz E as lágrimas insistem Em meu rosto vem molhar Só tu, Jesus querido É quem pode as enxugar Não retires teu espírito Do meu pobre coração Se perder tudo na vida Tua presença eu terei E quando tu voltares Com os santos subirei Muito além das estrelas Eu então descansarei Não retires teu espírito Do meu pobre coração Se perder tudo na vida Se perder tudo na vida Tua presença eu terei Tua presença eu terei Se perder tudo na vida Tua presença eu terei Se perder tudo na vida Tua presença eu terei Eu queria estar lá No meio da multidão Contemplar aquela mulher Que usou a sua fé Tocando em Jesus Eu queria estar lá No momento da ressurreição Quando Jesus chamou a Lázaro Saia para fora E Lázaro saiu Saiu com vida Eu queria estar lá Ver o cego Bartimeu Lamando o filho de Davi Em misericórdia de mim Jesus parou E perguntou O que queres que eu te faça? Senhor que eu veja E Ele viu Foi lindo Mas a cena mais bonita Foi a de João Batista Quando foi Jesus batizar O céu se abriu O Espírito desceu Uma voz ecoou Este é meu filho O amado meu Não pude estar lá Mas Ele está aqui A sua unção Eu já posso sentir E hoje o milagre Deus vai fazer aqui O homem dos milagres Está neste lugar Toda a enfermidade Hoje não vai suportar O toque da sua mão Cheia de unção Receba a tua bênção Tua cura Tua libertação Já posso ver O mal indo embora Já posso ver A tua vitória Levante as mãos Comece a louvar O homem dos milagres Está neste lugar Jesus parou Jesus parou E perguntou O que queres que eu te faça Senhor que eu veja Senhor que eu veja E Ele viu Foi lindo Mas a cena mais bonita Foi a de João Batista Quando foi Jesus batizar O céu se abriu O céu se abriu O Espírito desceu Uma voz ecoou Este é meu filho O amado Meu Não pude estar lá Mas Ele está aqui A sua unção Eu já posso sentir E hoje o milagre Deus vai fazer Aqui O homem dos milagres Está neste lugar Toda enfermidade Hoje não vai suportar O toque da sua mão Cheia de unção Receba a tua bênção Tua cura Tua libertação Já posso ver O mal indo embora Já posso ver A tua vitória Levante as mãos Comece a louvar O homem dos milagres Está neste lugar Está neste lugar Está neste lugar Já fizeram de tudo Pra me fazer parar Já tentaram me convencer Que eu não vou conseguir E lançaram-me no calabouço Na tentativa de apagar os sonhos Os sonhos que um dia Eu sonhei pra mim Mas o sonho de um crente Não pode morrer Mesmo que seja incompreendido Pelos seus irmãos Podem falar de mim O que quiserem Me obrigar a ficar sozinho Mas Deus garante Mas Deus garante Que está comigo Eu sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai me impedir De receber minha vitória Pois foi Deus que me escolheu E escreveu A minha história O inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou Que eu já tinha desistido Espalhou pra todo mundo Que eu tinha morrido Mas pra vergonha dele Olha eu aqui Quanto mais o tempo passa Para mim Não compreendo muita coisa Que me aconteceu Mas eu sirvo a um Deus Que me ama Que me escolheu E me tirou da lama E não é qualquer tempestade Que vai me destruir Mesmo que eu seja esquecido Pelos meus irmãos Tenho certeza que um caminho Deus preparou pra mim E quem quiser acreditar Espere, espere Quem está vivo Acredite e veja É Jesus quem por mim peleja Eu sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai me impedir De receber minha vitória Pois foi Deus quem me escolheu E escreveu E escreveu a minha história O inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou Que eu já tinha desistido Espalhou pra todo mundo Que eu tinha morrido Mas pra vergonha Olha eu aqui Mas pra vergonha Dele Olha eu aqui E que eu tinha oportunidade E eu te amo 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 Senhor, não foi fácil te encontrar aqui Minha filha está quase morrendo lá em casa Me falaram que o Senhor pode curar Se não for te perder muito, Jesus, passa lá em casa Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura minha família Traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura A casa é tua, é tua Filho, eu tô indo lá Filho, eu tô indo lá Em direção a este problema Filho, eu tô indo lá Pra mim não existe dilema A promessa não morreu, a herança está de pé Não perca a tua fé Palito na colme Levanta, menina Palito na colme Levanta, tem vida Tem vida Tem vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura a minha família Traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura, a casa é tua, é tua Passa lá em casa Passa lá em casa Passa lá em casa Quem disse que Deus não te ouve está? Pensando errado Seus passos são acompanhados pelo olhar de Deus Da morte Ele te livrou O mal mais uma vez perdeu Você é filho precioso Você é de Deus Bem antes que você nascesse, Deus Deus te conhecia O céu te vê E toda hora Ele estende as mãos Pra livrar você E mais vitória Deus vai te entregar E quem pensou E quem pensou que Ele não te ouve Enganado está Quem disse que Deus não te ouve está pensando errado? Quem disse que Deus não te ouve está pensando errado Da morte Da morte Ele te ouve está pensando errado? O mal mais uma vez perdeu Você é filho precioso Você é filho precioso Você é de Deus Bem antes que Deus Bem antes que você nascesse, Deus te conhecia E antes que o mundo existisse, Ele já te via E antes que você nascesse, Deus te ouve está pensando errado? Nenhuma folha no chão cai Se esse Deus não permitir E é por isso que você está hoje aqui Deus te conhece O céu te vê E toda hora Ele estende as mãos Pra livrar você E mais vitória Deus vai te entregar E quem pensou que Ele não te ouve Enganado está Deus te conhece O céu te vê E toda hora ele está E toda hora Ele estende as mãos Pra livrar você E mais vitória Deus vai te entregar E quem pensou que Ele não te ouve Enganado está Enganado está Enganado está Enganado está Amanheceu Nada pesquei Parecia Parecia ser apenas mais Um dia como qualquer outro Estava cansado Sozinho desanimado Decidida Decidida Larga tudo E para Deus conhece Tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Coleu todas as tuas lágrimas E mandou eu te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede E quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece Tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou eu te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, filho Eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminho Eu sei que é difícil Eu sei que é difícil prosseguir Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Meu Jesus maravilhoso Tu és minha inspiração A prosseguir Mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para ti Pois sei que tu tens o melhor pra mim Há um segredo no teu coração Oh, dá-me forças pra continuar Guardando as promessas em oração Firme, ó Deus, está meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti Assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar teu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Meu grande amor não cessa Eterno e não tem fim Quão grande és tu, Senhor Quão grande és pra mim Tua graça é o meu refúgio Descanso no teu poder Maravilhoso és Maravilhoso és pra mim Firme, ó Deus, está meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti Assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça e luz E mesmo quando eu chorar E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar teu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado sem poder sair Para mim Para mim era o fim do mundo Minha vontade era sair dali O inimigo fez de tudo Para minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão Para me ajudar Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro E Sua vida me deu E Sua vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro Que me amou primeiro E Sua vida me deu O meu coração batia forte Como quem diz Eu vi Pensei Está tudo perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Me dizendo assim Não temas Eu estou contigo Sou eu o teu amigo E vou te fazer feliz Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro E Sua vida me deu Mas foi Jesus, o Nazareno Foi, foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro Que me amou primeiro E Sua vida me deu Só Jesus pode mudar a tua história E Sua vida me deu E Sua vida me deu E Sua vida me deu Muitos me conhecem Muitos me conhecem Pelo nome Outros me conhecem Só de ouvir falar Alguns são de perto E outros de longe Com licença eu vou Me apresentar Sabe quem eu sou Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente O Pai que sempre sabe Te aconselhar Mas conhecido como Yeshua O Pão da vida é Jeová O Pão da vida é Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a chuva acaba E se precisar É só chamar Não preciso de formalidades Eu quero intimidade Eu sou o teu Pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente O Pai que sempre sabe Te aconselhar Mas conhecido como Yeshua O Pão da vida é Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a chuva acaba E se precisar É só chamar Não preciso de formalidades Eu quero intimidade Eu sou teu Pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Estar contigo a cada dia Na angústia ou na alegria Na felicidade Ou na dificuldade Ou na dificuldade Não quero algo de momento Eu quero relacionamento Com profundidade Na intimidade E se precisar É só chamar Não preciso de formalidades Eu quero intimidade Eu sou teu Pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Ou na dificuldade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Ou na dificuldade Muitos olham pra você e não conseguem ver O teu valor Te criticam, te desprezam por não conhecer Teu interior Mas não sabem a história linda que Deus escreveu Para sua vida Simplesmente uma pedra preciosa no meio do barro Porém escondida Mas o garimpeiro tanto, tanto insistiu Que no meio do barro ele viu A pedra escolhida Não ouça o inimigo Está dizendo você já perdeu Pois você é uma preciosidade Garimpada por Deus Quem olha o seu exterior Não vê nenhum valor Mas quem sabe o quanto você vale É o lapidador Tirou você do barco Nas águas do Espírito Lavou Entre os cascalhos Uma pedra linda O Senhor achou Um diamante bruto Que caiu nas mãos Do lapidador Deus não vê como o homem vê Você tem valor Quantas vezes maltratado Perseguido e humilhado Mas você tem valor Mas você tem valor Esquecido, desprezado Traído e machucado Mas você tem valor Preciosidade jamais esquecida Pelo seu Criador Entre os chamados Tu és escolhido Amado do Senhor Não ouça o inimigo Está dizendo você já perdeu Pois você é uma preciosidade Garimpada por Deus Quem olha o seu exterior Não vê nenhum valor Mas quem sabe o quanto você vale É o lapidador Tirou você do barco Nas águas do Espírito Lavou Entre os cascalhos Uma pedra linda O Senhor achou Um diamante bruto Que caiu nas mãos Do lapidador Deus não vê como o homem vê Você tem valor Quantas vezes maltratado Perseguido e humilhado Mas você tem valor Esquecido, desprezado Traído e machucado Mais você tem valor Mas você tem valor Preciosidade jamais esquecida Pelo seu Criador Entre os chamados Tu és escolhido Amado do Senhor Entre os chamados Tu és escolhido Amado do Senhor 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 Há muitos feridos Amados Choram de angústias E de dor Clamam por proteção E por paz Amados Amigos que sofrem Sua necessidade Atende hoje Não deixe o soldado Ferido morrer Verta o bálsamo E a ferida sarará Protege o pão Protege o pão Teu manto De amor O pão partiremos Se descanso Descanso lhes dará E toda a luz Já sairá Não deixes fiéis Soldados feridos Morrer Seguindo sua ordem Lutarão na frente Para o rei E o forte inimigo Puderam vencer Mas por esse esforço Satã tentou Suas vidas matar Não deixe o soldado Ferido morrer Verta o bálsamo Verta o bálsamo E a ferida sarará Protege o pão Protege o pão Teu manto De amor O pão partiremos Se descanso Descanso lhes dará E toda a luz E toda a luz Já sairá Não deixes fiéis Soldados feridos Morrer Morrer Não podes Não podes olhar Sem socorrer O amor é mais forte Te faz viver Te faz viver Não podes deixar O soldado ferido Morrer Morrer Amém